Eu sou Josias Rodrigues, sou construtor há 32 anos, sou formado em arquitetura e urbanismo, nascido em Paraguaçu Paulista no ano de 1980. Quando eu nasci, meu pai ainda não possuía casa própria e trabalhava já na construção civil. Uma família humilde, onde o pai trabalhava, tudo aquilo que ele ganhava realmente era só para manter o aluguel da casa, água e luz. Na verdade, nem energia elétrica nós tínhamos. Dividíamos o pão com meu irmão e muitas vezes eu vi a necessidade dentro da minha casa. Mas, pessoal, eu decidi, mesmo com todas as dificuldades, vendo meu pai na construção civil, eu decidi também entrar para o ramo da construção civil. Logo aos 12 anos, eu comecei a trabalhar efetivamente. Josias, por que você está contando isso? Para que você, que está fazendo esse treinamento, entenda que você não é diferente de mim. Porque a capacidade é para todos. Vai depender muito de você. Não depende somente de mim. Eu posso passar todas as instruções e informações para você, mas 99% vai depender de você, da sua resiliência, persistência e disposição em alcançar os seus objetivos. Eu decidi, então, entrar para a construção civil. Aos 12 anos, até aos 16 anos, eu trabalhei como ajudante de pedreiro para o meu pai, sem ganhar um salário mínimo. E eu vi, muitas vezes, a necessidade de bater na porta da minha casa, a gente realmente só ter o básico. Mas, eu não quis ficar somente como ajudante de pedreiro. Aos 16 anos, eu já era um meia oficial. Depois, passei para pedreiro e logo assumi a nossa construtora. A partir do momento que eu assumi a construtora, algo mudou completamente. Porque eu tinha uma visão diferente da visão do meu pai. Que visão era essa? Eu trabalhava apenas pelo salário. Mas, quando eu tomei a decisão de encarar a responsabilidade da construtora, eu comecei a valorizar cada minuto do meu trabalho. Eu comecei a valorizar aquilo que eu sabia, aquilo que eu aprendi. E foi através disso que eu comecei, então, a começar por preço e a valorizar a minha mão de obra. Existiu momentos que meu pai disse, Josias, você acha que não está muito caro? Nós vamos perder. Nós vamos deixar de fazer o serviço. Eu disse, é melhor não fazermos do que fazermos de graça. E assim foi acontecendo. Dando preços, às vezes fechando e às vezes não fechando. Resumindo, pessoal. Hoje, com 43 anos de idade, Aquele que nasceu num lar simples, aonde nós não tínhamos casa, casa de aluguel. Hoje, nós conquistamos um patrimônio e temos uma construtora, incorporadora, vendemos investimento, vendemos casas. E hoje temos uma grande influência na internet e além de ser formado também em arquitetura e urbanismo. Josias, tudo isso você conquistou nesse período de 32 anos. Sim, eu conquistei devido à resiliência, à disciplina, à busca do objetivo pelo alvo que eu havia traçado. O que eu quero trazer desse treinamento para você é facilitar. Aquilo que eu demorei 32 anos pode ser diminuído. Eu quero reduzir esse tempo, porque eu passei por tantas experiências, aprendi com os meus erros. Era melhor ter aprendido com o erro dos outros. E é isso que eu quero fazer. Você não vai aprender com os seus próprios erros, você vai aprender com os meus erros. Aquilo que eu errei, hoje eu vou apresentar para você, para que você não erre. Mas eu vou apresentar a fórmula certa, o meio correto para você não errar. Então, esse treinamento facilitará você a mudar completamente a sua forma de pensar em relação a orçamentos. A dar um orçamento que tenha objetivo, que é resultado, que é dinheiro no final desse orçamento. A coisa mais triste de um trabalhador, de um pedreiro, de um ajudante, de você, um profissional, de você que está na construção civil, é fazer uma construção e chegar no final, você não ter resultado. Você não ter lucratividade. Você não ver a cor do dinheiro. O dinheiro passou por você e foi embora. Isso é dolorido, porque você esperava trazer o melhor para a sua casa. Você poderia trazer algo muito mais vantajoso para a sua família, dar uma condição melhor, comprar um presente para a esposa, comprar um presente para o filho, ir em um melhor restaurante, comprar a melhor roupa, adquirir um carro melhor, ou reformar a casa. E você não consegue, porque há anos você vem trabalhando e trabalhando e não tendo resultado. Mas que esse treinamento vai ajudar você? Vai. Por isso eu peço que você faça o treinamento todo até o final. Então hoje um cara que saiu praticamente da pobreza, temos hoje um capital mobilizado de investimento de mais de 5 milhões de reais, de forma honesta. Tudo na construção civil. Então o que eu consegui não é agora aqui sendo arrogante com vocês. É dizendo para vocês que vocês podem muito mais do que eu. Basta simplesmente você seguir o passo a passo desse treinamento. Beleza? Então nós vamos para a próxima aula.